Olá pessoal, agora nós vamos começar a nossa explicação do capítulo 10 referente à prova 3 de Física. O capítulo 10 da etapa 1 fica na página 89. Então nesse capítulo nós vamos abordar o conceito de ondulatória. E vamos entender o que é uma onda, os tipos de ondas que tem, a natureza de uma onda. Então quando nós falamos de onda, a primeira coisa da maioria das pessoas que vêem na mente onda, a gente pensa em onda do mar. É um exemplo de onda. Assim como onda sonora, a luz é uma onda, no caso onda eletromagnética. Existem micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, são todos exemplos de ondas. E essas ondas sofrem alguns fenômenos, que é o que nós vamos abordar aqui de início. Deixa eu só selecionar aqui a ferramenta de marcar. Então vamos lá, o primeiro fenômeno aqui que nós vamos abordar é o fenômeno da difração. Esse fenômeno aqui, difração. O que é a difração? É o contorno dos obstáculos efetuados pela onda. Então quando você tem uma onda e ela encontra um obstáculo e consegue contornar esse obstáculo, o nome disso é difração. Vamos dar um exemplo. Se você está no muro, no quintal da sua casa, tem um muro que separa o seu quintal com a rua e na rua passa um carro de som. Você escuta o som, embora você não esteja vendo a fonte sonora. O que aconteceu? A onda sonora, na hora que ela encontra o muro, ela conseguiu ultrapassar ele até chegar a você. Ou seja, ela sofreu um fenômeno chamado de difração. Ela contornou o obstáculo. Existem casos em que o obstáculo é grande o suficiente a ponto de a onda não conseguir contornar. Quando ela não consegue contornar o obstáculo, ela vai colidir com esse obstáculo e vai retornar, vai refletir. E o nome desse fenômeno é chamado de reflexão. Então, reflexão é quando a onda colide, basicamente é quando a onda colide em obstáculo e ela pode retornar direto para você ou pode retornar em forma difusa. Um exemplo, que até o livro, um exemplo mais comum que a gente cita, que até o livro aqui cita, é o eco, o eco sonoro. Às vezes você está em uma sala vazia, quando você fala, você escuta a sua voz de novo. O que aconteceu? Foi a onda sonora que se propagou, bateu nas paredes e retornou para você. Foi refletida. Outro exemplo, quando você está de frente para o espelho, o que você está vendo? O seu reflexo. Ou seja, a luz como onda, ela bate na superfície do espelho e retorna. Ela é refletida. Então, esse é o exemplo de reflexão, a definição de reflexão. O outro fenômeno que nós temos aqui é chamado de refração. Refração é o que? É quando as ondas mudam de meio de propagação. O que seria esse meio de propagação? É simplesmente o lugar onde a onda está se espalhando. Se você pegar um exemplo do som, vamos lá, pegar o exemplo do som como uma onda. Quando ele se propaga pelo ar, ele tem uma característica, uma velocidade. Quando ele muda de meio de propagação, ou seja, de lugar, se ele passar para a água, ele vai mudar a velocidade. É uma das características das ondas. Que a velocidade depende do meio de propagação. E quando eu falo meio, eu estou falando do lugar de onde a onda está se propagando. Certo? E quando a onda muda de lugar, muda de meio de propagação, chamamos isso de refração. Usamos a luz, quando ela vem pelo ar, na hora que ela penetra no material da lente, ela mudou de lugar. Do ar ela saiu para o vidro, sofreu a refração. Então, quando as ondas mudam de meio de propagação, o nome desse fenômeno é refração. Certo? Outro fenômeno muito importante é chamado de interferência. E existe dois tipos de interferência. Existe a interferência construtiva e existe a interferência destrutiva. O que seria a interferência? O próprio nome já está dizendo. É quando duas ondas ou mais, elas se encontram e vão interferir nas suas frequências, nos seus comprimentos. Então, vamos citar um exemplo. Uma onda do mar. Quando elas duas se encontram, elas podem se destruir ou podem se somar. É um exemplo de interferência. Por que rádio pirata é proibido? Porque a rádio pirata vai emitir uma frequência parecida com a onda de rádio em que a pessoa paga para poder emitir a sua frequência, naquela banda de frequência. Quando você seleciona no seu rádio, no seu aparelho de rádio, uma frequência. Você quer escutar o programa FM 98 MHz. Aquilo ali é a frequência daquela onda de rádio. Vem uma pessoa com a rádio pirata e emite uma frequência, por exemplo, de 97.8. Quase igual. Quase igual à frequência da rádio regulamentada. Isso vai dar o que? Interferência. Às vezes acontece de ter duas vozes em cima da outra. Você está lá tentando sintonizar a FM 98 e fica duas vozes em cima da outra. Aquilo é um exemplo de interferência construtiva. Agora se fica só o chiado, a interferência destrutiva. Tudo bem? Vamos lá. Uma característica importante das ondas é que uma onda é simplesmente energia se propagando. Então todo tipo de onda é energia se propagando. É uma definição bem básica de onda. Que são perturbações causadas por um meio e que propagam energia. Que é a energia se propagando. Então tem ondas que precisam de alguma coisa para existir. Ondas que precisam de algum meio material para poder se propagar. A gente observa essa imagem aqui. Você está vendo uma onda se formando na água. Provavelmente gerou uma pedrinha ou alguém com o dedo gerou essa perturbação que formou essas ondulações. Se eu tirar esse líquido nessa água, não existe onda. Logo, a onda que se forma nessa superfície é uma onda chamada de onda mecânica. Vou destacar aqui. Onda mecânica. Pois é uma onda que precisa de um meio material para poder existir. Para poder se propagar. Seja ele sólido, líquido ou gasoso. O som é um exemplo clássico de onda mecânica. O som existe porque ele tem por onde se propagar aqui na Terra. Que é no ar, através das partículas que existem na atmosfera. O som utiliza dela para se propagar. Se não existisse nenhum tipo de partícula na atmosfera, não existiria som. Como é um exemplo fora da Terra. No espaço vazio não tem propagação sonora, basicamente, no geral. Então, isso são ondas mecânicas. Outro exemplo de onda que o livro cita são as ondas longitudinais. O que é onda longitudinal? É uma onda que se propaga comprimindo e depois arefazendo. O que é comprimir? É apertar e arefazer e aumentar. É como se fosse uma espécie de uma mola. Eu até separei aqui um exemplo. Aqui nós vemos uma onda longitudinal. Você vê uma mola. Note que aqui já é uma onda transversal. Quando ela se propaga assim com esse pico, é uma onda transversal. Agora, longitudinal. Você observa que ela tem um ponto de contração e um ponto de expansão. Vamos pegar outro exemplo aqui. O som se propaga dessa forma. Ele tem um ponto de contração. Você vê umas faixas mais concentradas. E um ponto de expansão, que é a arefação. Comprimir e arefazer. Isso é um exemplo de onda longitudinal. E o som se propaga dessa forma. Você está vendo um exemplo de onda longitudinal? Observe bem. Essa mola. Você tem um ponto que as molinhas são mais juntas e outro ponto que elas são mais afastadas. Isso é um exemplo de onda longitudinal. Certo? Já as ondas transversais, elas são ondas que oscilam de forma perpendicular. Ou seja, elas oscilam do jeito que está aqui, atravessando o seu ponto de equilíbrio. Deixa eu pegar aqui um exemplo de onda transversal. É um exemplo de onda transversal. Ela tem essas ondinhas, né? Isso é um exemplo de onda transversal. Tudo bem? Agora nós vamos aqui calcular a velocidade de uma onda. Vamos lá. Vamos para o cálculo da velocidade de uma onda. Certo? Velocidade de uma onda. O cálculo da velocidade de onda é bem simples. Ela é uma multiplicação. Deixa eu pegar aqui um exemplo de onda transversal. Nessa onda eu tenho um comprimento, que é a distância entre esses dois picos. Que é o comprimento dessa onda, que é representado por essa letra aqui do alfabeto grego, chamada de λ. E a velocidade de uma onda vai ser a multiplicação do seu comprimento vezes a frequência de uma onda. A frequência é quantos ciclos ela faz por segundo, né? Que é o padrão do sistema internacional de umidade, é hertz, né? Que é quantas vezes ela oscila por segundo. Então, o cálculo da velocidade de onda é multiplicar o comprimento da onda... O comprimento da onda pelo valor da frequência, certo? Então, vamos lá apagar isso aqui para a gente fazer um exemplo. Exemplo. Vamos dizer que tem uma onda que tem um comprimento de 0,015 metros. E a frequência dessa onda é 1500 hertz. Qual vai ser a velocidade? Simplesmente você vai multiplicar, né? Velocidade é o comprimento 0,015 vezes a frequência, que é 1500. Vamos lá fazer essa multiplicação. 0,015 vezes 1500. Aqui vai dar tudo zero, né? Aqui também, 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 1, 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Vamos para o 5, ó. 5 vezes 5 é 25. Você deixa o 5 e leva o 2 para cá. 5 vezes 1, 5. Mais esse 2 dá 7. 5 vezes 0 é 0 e 5 vezes 0 é 0. Vamos para o 1. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes nada é nada e 1 vezes nada é nada. Agora nós vamos somar. Baixa esse 1. Aliás, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Baixa esse 0. Baixa esse 0 aqui. Baixa esse 0. Baixa o 5. 7 mais 5 dá 12. Leva 1. 1 mais 1 é 2. E a vírgula, ó. É só contar aqui, ó. Quantas casas aqui em cima, ó. Vírgula. Tem 1, 2, 3 casas. Aí vem 1, 2, 3 vírgula. Então a velocidade, ó. Deu 22,5 metros por segundo. Vamos fazer outro exemplo. Comprimento de uma onda, 45 metros. E a sua frequência, vamos dizer que é 20 hertz. Qual vai ser a velocidade dessa onda? Vamos lá. Multiplicar. 45 vezes 20. 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 4. 2 vezes 5, 10. Leva 1. 2 vezes 4, 8. E 1, 9, né? Vamos apagar aqui. Agora nós somamos. Baixo 0, baixo 0, baixo 9. Então a velocidade deu 900 metros por segundo. Certo? Então, ó. Bem simples. O cálculo da velocidade de uma onda é somente você multiplicar o seu comprimento pela sua frequência. Tudo bem? Vamos lá. Ressonância. Outra característica que as ondas sofrem é chamada de ressonância. O que seria a ressonância? Todo corpo tem uma frequência natural de vibração. Quando uma fonte começa a oscilar perto desse corpo, esse corpo vai receber essa frequência. E lembrando que onda é energia se propagando. E ele recebe essa transferência de energia. No momento em que os dois corpos, ou seja, a fonte com o corpo que está recebendo essa frequência, oscilar na mesma frequência, a gente diz que ele vai entrar em ressonância. Vai acontecer uma transferência de energia e geralmente o corpo colapsa e quebra a sua estrutura. Eu separei um exemplo aqui, ó. De uma ponte que foi mal projetada. Perceba, ó. Que ela está balançando. O que é isso que está acontecendo? É o vento. São rajadas de vento que estão batendo na ponte. E as rajadas de vento vão com uma certa frequência e a ponte começa a oscilar. Ela começa a oscilar. Vai chegar um momento em que a ponte vai oscilar com a mesma frequência das rajadas de vento. E vai acontecer o seguinte, ó. Olha como é que acontece a questão da ressonância. E chega um momento em que entra em colapso. Ó. A estrutura acabou passando devido à ressonância. Porque no momento da ressonância acontece essa transferência de energia. Um barco em alto mar, como é que ele pode virar? Se ele entrar em ressonância com as ondas. Então, a ressonância é essa definição. Quando um corpo entra em frequência de vibração com a mesma frequência de vibração com a fonte. Vamos lá. Aqui a gente fala sobre o rádio, o aparelho de rádio. A gente sabe que existem duas bandas de frequência. Que é chamada de AM e FM. O que é a diferença? O que é FM e o que é AM? FM quer dizer frequência modulada. E AM é amplitude modulada. A grande diferença aqui é porque na rádio FM. As informações vão pela frequência da onda. E na AM vai pela amplitude. O que é perceptível? Qual é a diferença perceptível? Na rádio FM você tem uma qualidade de sinal melhor. Só que ela não vai alcançar grandes distâncias. Diferente da AM. Que ela alcança grandes distâncias. Mas não tem uma qualidade tão boa de sinal como a EAFM. Então, essa é a grande diferença entre as duas. Por fim, eu quero destacar aqui as velocidades das ondas eletromagnéticas. Memoriza esse valor. 300 mil quilômetros por segundo arredondando. É a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo. E todas as ondas, as frequências de ondas eletromagnéticas que são empregadas nas telecomunicações, elas vão ter essa frequência aqui. Vão de 10 elevado a 4 até 10 elevado a 13 Hz. E elas geralmente são chamadas de ondas de rádio. As ondas eletromagnéticas que são usadas na telecomunicação, são ondas de rádio ou chamadas ondas hertzianas. Tudo bem? Então, aqui nós encerramos a nossa aula. Se você pode ter ficado com dúvida no cálculo, se você ficou, você pode retornar mais o vídeo para dar mais uma revisada na parte do cálculo. Mas é bem simples. Lembrando que calculando a velocidade é simplesmente uma multiplicação da frequência de uma onda pelo comprimento dela. Então é isso, pessoal. É uma boa prova para vocês. Não esqueçam de dar uma última revisada. E até mais.